E o governo, inclusive, né, Gabi, já está nos planejamentos para um segundo voo, considerando que a lista de quem já manifestou a intenção é bastante extensa. Eles estão falando ali de tentar repatriar a cada voo, a cada semana, melhor dizendo, cerca de 500 pessoas, mas já tem um cronograma? Como é que isso está sendo estabelecido, hein? Olha, está tudo ali sendo organizado mesmo. Mais uma informação que foi trazida pelo nosso analista Telcuri, também pela repórter Gabriela Prado, é de que o próximo voo para trazer ali um possível segundo grupo de brasileiros repatriados deve acontecer já na próxima quinta-feira, Bel, quinta-feira da semana que vem. Tudo ainda está muito prematuro, está sendo organizado, como você bem disse. Tudo pode mudar, é um cenário muito delicado, a gente sabe, a gente acompanha aqui no nosso noticiário, mas a expectativa, de acordo com fontes da Força Aérea Brasileira, é que esse próximo voo já aconteça na próxima quinta-feira, trazendo aí, portanto, o segundo grupo de brasileiros. Como você bem disse, a expectativa da FAB, do governo federal, do Itamaraty, é que 500 pessoas, 500 brasileiros sejam resgatados, trazidos aí para o Brasil semanalmente. E vale a gente lembrar, a lista total é de 3 mil brasileiros. Então, serão muitos voos, né? É uma operação ali maior, exatamente por conta da comunidade brasileira no Líbano, que é a maior do Oriente Médio. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado, muito bem pensado, principalmente com relação à lista desses interessados, porque isso precisa estar ali muito bem ajustado para que ninguém fique para trás, para que todas as demandas sejam ouvidas neste momento, como você bem disse aí no caso dos pets, né? Que as famílias, enfim, não querem deixar para trás, principalmente nesse momento muito tenso de conflito. Então, tudo isso está sendo ali devidamente calculado, mas a informação que já temos é que o próximo voo da Força Aérea Brasileira deve sair em direção ao Líbano para resgatar esse segundo grupo de brasileiros, já na quinta-feira da semana que vem, dessa próxima semana. Bel.